Eu me enganei em ter pensado que sabia demais Ah, perdi você e hoje eu vejo que eu não fui capaz Agora estou aqui pra te pedir perdão Volte por favor, você que é bem rápido A vida ensina aquele que quer ser diferente Sem você, agora eu aprendi Se depender de mim, pra gente ser feliz Eu vou fazer de tudo pra lhe ter novamente Vou te mostrar que eu mudei, viu? Vou te mostrar que eu mudei Volta pra mim, tente outra vez Tira de ti, mágoas que nos deixam ausentes Vou te esperar, vou te esperar Nunca sabe, eu sinto mesmo que eu crescer Nem por si, nem por você Só tem um jeito de eu te esquecer Só se eu perder a memória Mesmo assim alguém vai lembrar da nossa história Só tem um jeito de eu te esquecer Só se eu perder a memória Mesmo assim alguém vai lembrar da nossa história Chama o rapazera do Viana aí, ó Vai de ali Chama de A nossa história A nossa história A nossa história E agora vai lembrar da nossa história Obrigado.